O item 25 que foi destacado do bloco no início da reunião, processo 48.500.00.1544.2016-50. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Esperanza Transmissora de Energia, em face da Resolução Autorizativa nº 6014 de 2016, que autorizou a recorrente a implantar reforços à instalação de transmissão na subestação Açú 3 e estabelecer os valores das parcelas da receita não permitida, RAP. Relator, diretor José de Rosa Júnior. Senhoras diretores, eu pedi destacar esse processo, porque como ele estava no bloco, e o encaminhamento que eu havia dado lá, depois eu fiz uma reunião com a empresa, e eu entendi os argumentos de forma mais apropriada, de um pleito da empresa apenas, o restante eu não alterei, é do prazo de execução. Então, eu iria lá no item 31, gostaria que passasse até o item, eu vou ler só daí para baixo, que é o que interessa, que é o que foi modificado. Então, a concessionária solicitou que sejam considerados um prazo adicional de três meses para a implantação dos reforços autorizados pela Resolução 6014-16, em razão da necessidade de revisão e reapresentação dos projetos básicos, em função da ausência da instalação da ATE 17, totalizando 15 meses a contar pela alteração da resolução. Ou seja, a empresa foi solicitada que ela fizesse uma parte da obra que cabia à Bengoa, e ela concordou em fazer, mas o prazo que foi dado pela nossa área foi de 12 meses, e ela falou que ela teria que fazer uma representação de projeto, e ela precisaria de mais três meses. E a área não concordou com os três meses a mais e disse que, não, dois meses é o suficiente. Aí ela me trouxe esses argumentos e eu, particularmente, entendi a pertinência do pedido, embora que os senhores vão observar que eu não vou conceder no meu voto os três meses, mas apenas dois. A SCT recomendou que o referido item não seja provido, uma vez que o prazo de dois meses, a partir da emissão da resolução, é considerado razoável para esse tipo de porte e porte de oposição que discordo. Observe que o reforço autorizado pela Esperança, pela resolução de 6.014, foi otorgado à Bengoa, que informou a paralisação e, consequência, atrás de todas as obras do seu funcionário. Em razão dessa paralisação, o INS e a EPE manifestaram nesse processo, recomendando que fosse viabilizado um arranjo regulatório que possibilitasse a entrada da operação comercial e da seção de barramento de 500KV na subestação Açú 3. Adicionalmente, registro que, no decorrer da instrução desse processo de autorização, a recorrente tem demonstrado que está realizando todos os esforços necessários para a conclusão da obra a ela autorizada. Portanto, conclui pelo provimento parcial desse item e concedo um prazo adicional aos 12 meses estabelecido na resolução de 6.014. Estou dando dois meses, não é porque não quero dar os três. É que a empresa falou que em dois meses ela termina. Ela falou que ela termina no final, no dia 30 de outubro, ela termina em reunião comigo. Então, por isso, não tem necessidade de dar três meses se ela fala que em dois meses ela termina. Por fim, concluímos pelo provimento parcial do recurso administrativo interposto pela Esperança a transmissão de energia contra a resolução autorizativa de 6.014, o que implica na alteração do prazo de implantação dos reforços autorizados e a parcela adicional de RAP. O anexo 1 e o anexo 2 da resolução autorizativa 6.014 deve ser substituído, de forma que o prazo de implantação dos reforços seja alterado de 12 para 14 meses. É que a parcela de RAP autorizada seja alterada de 1.270.000 para 1.998.000. Esse valor da RAP é decorrente de outros pleitos dela, que já havia a área concedida, a preço de junho de 2016. Então, aqui tem a tabela dos valores de RAP e após a análise do argumento apresentado do recurso interposto. Então, em face do exposto, considerando que conta o processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Esperança da Transmissora de Energia, contra a resolução 6.014 de 16, que autorizou a transmissora a realizar reforços nas instalações de transmissão sobre sua responsabilidade, na subestação Açú 3, para numeral dar-lhe parcial o provimento e alterar o valor da parcela adicional da receita anual permitida, associada aos reforços, autorizando para R$ 1.998.902,65 e o prazo de implantação para 14 meses, de que traves anexo 1 e 2 da resolução autorizativa 6.014 de 16, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Esperança Transmissora de Energia S.A., contra a resolução autorizativa 6.014 de 16, que autorizou a transmissora a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, caso a subestação Açú 3, para, no médio, dar-lhe parcial provimento e alterar o valor da parcela adicional de RAP, associada aos reforços autorizados, para pouco mais de R$ 1.998.000,00, e o prazo de implantação para 14 meses, de que trata o anexo, os anexos 1 e 2 da resolução autorizativa mencionada. Próximo Iisus.